Quem mais fez debate foi Arapuã, muito qualificado, muito bacana, isso vai voltar e cada um faça o seu juízo de valor. Se o cidadão estiver satisfeito, feliz com o que está acontecendo, eu vou voltar na eleição, se não na oposição. Então ainda esse ano, em dezembro, seja esclarecido. Ainda esse ano, até o dia 15. Tá aí, deputado Rui Carneiro, queria agradecer a sua participação e presença aqui no Rio de Janeiro. Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento a todos. Muito demais, a você é o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o Nath. No programa Saúde e Você, desde o final de semana, a gente vai estar conversando aqui com o educador físico, João Rui Lemberg, que vai falar sobre as práticas de atendidas físicas, os cuidados que você em casa tem que ter. E também tudo sobre o mundo do psiquíris. Espero sábado, às dez e meia da manhã e domingo ao meio-dia. Saúde e Você, oferecimento único.